Oksana Chuzovitina, 41 anos, a ginasta mais velha a participar dos Jogos Olímpicos E não foi um só, foram sete na carreira desde Barcelona, competindo no mundo da ginástica Um privilégio poder acompanhar a Uzbek competindo, vem pro primeiro salto Aí o primeiro salto, um pequeno passo no final da Oksana, Ana E que salto, hein? É impressionante, a gente comentava aqui, eu e o Henrique, como o semblante dela, né? Muito tranquila, muita experiência, isso conta demais, claro É impressionante como ela vem com muita facilidade, parece uma menina A entrada dela, ela afasta um pouquinho as pernas, faz o mortal pra frente com uma pirueta O grau de dificuldade de salto é bem elevado Até compensando, a nota de partida de 5.4 Aí, da Uzbek, que tem uma história de vida fantástica, né? Ela já se aposentou e voltou duas vezes Ela é Uzbek, competiu ali pela União Soviética no começo da carreira Aí em 2003, seu filho aí, ó, 14, 366 Voltando rapidamente, o seu filho em 2003 foi diagnosticado com leucemia Ela mudou pra Alemanha, buscando aí o melhor tratamento pro filho dela Chegou a treinar com a seleção, se naturalizou, competiu pela Alemanha Se aposentou depois de Londres Voltou tentando a classificação pra Rio, aí competindo pelo Uzbekistão Na sequência vem pro seu segundo salto, uma história de vida fantástica Teve filho, voltou a competir, tá aí competindo com 41 anos E brigando com muita gente Boa Até com menos do dobro, né? 17, 18, 19, 20 anos Competindo com a garotada Segundo salto da Oxana Aí os aplausos de todo mundo Até da Emily Little Essa, por enquanto, a líder da prova Deve ser a grande disputa, né? Com a saída da chinesa A disputa pelo ouro No salto Provavelmente ficando entre Emily Little e Oxana Chuzabitina Que é ovacionada Exatamente, ela teve os dois saltos O primeiro salto, a mesma nota de partida Da primeira colocada 15,40 Mas o segundo salto, que é esse que a gente tá podendo acompanhar É uma nota de partida mais alta em relação A da ginasta da Austrália Então aí nesse momento a gente pode acompanhar Ela teve um desvio ali na direção Eu não sei se ela consegue evitar a saída Eu acho que ela não sai da linha A gente sai um pouquinho Então ela sai com um dos pés Ela tem uma penalização ali de 0,10 Um desce E um afastamento grande somente ali na entrada da mesa Como a nota de partida é mais alta A briga vai ficar muito acirrada E impressionante como o público gosta dela É muito legal Imagens espetaculares Tá feliz Oxana Chuzabitina É a nova líder 14,166 Ainda que com a penalidade Ultrapassa a Emile